O Programa de Science é um programa que é caracterizado pela necessidade de pesquisa transdisciplinar, envolvendo sempre pesquisa em computação e alguma outra área do conhecimento. E o programa nasceu da necessidade sentida do Estado de São Paulo de dar prioridade a todo este tipo de pesquisa que envolva várias áreas do conhecimento e que seja apoiada por pesquisa em computação. Este edital tem como principais novidades algumas novas áreas que estão sendo sugeridas, porque todas as áreas que envolvem cooperação com pesquisa em computação são bem-vindas, mas essas áreas envolvem especificamente astronomia, astrofísica, tudo o que tem a ver com big data, que é grandes volumes de dados, dados sofisticados, heterogêneos, e um pedido específico para aqueles que queiram desenvolver soluções de dados e de infraestrutura computacional para integrar resultados de projetos dos outros três programas FAPESP, a saber, mudanças climáticas, biota e o bioen, no sentido de que são três programas muito interligados, que vão desde o clima a flora e fauna, passando pela bioenergia, e os programas carecem de maior número de soluções integradoras para beneficiar pesquisa avançada que une as três áreas.